Salve família do canal Love Punk TV, estou de volta no projeto Revelação na Favela, olha nós aí de novo, certo família? Como eu falo sempre, começando mais um dia do nosso projeto Revelação na Favela, um projeto que vem revolucionando as oportunidades do mundo. Primeiramente queria agradecer a toda a equipe da Revelação na Favela, ao Dan Soares, ao Aleph, a todo mundo que veio apresentando aí o projeto totalmente de graça, totalmente realizado pela produtora Love Punk, que não gera custos para nenhum de vocês MCs que vem participar do projeto, certo? A única coisa que a gente pede é gratidão, compreensão e respeito por todos nós que estamos aqui fazendo isso por vocês, tá bom? A gente está aqui para trabalhar, eu estou aqui trabalhando, ele está trabalhando, ele também está aqui trabalhando, e isso aqui é um futuro trabalho por algum de vocês aqui, assim como saiu o GL, já tem uma equipe formada, quem acompanha aí está vendo lá no Instagram, moleque já tem produtor, tem gold, tem DJ, já bateu seu primeiro milhão no canal da Love, então é o seguinte, e é um MC que saiu aqui, igual vocês assim, vendo participar todo dia do projeto. Então tem que acreditar, rapaziada, tem que ter foco, tem que ter determinação, e antes de mais nada vocês mesmos tem que acreditar vocês mesmos, a gente ajuda, a gente dá o pontapé inicial, mas quem vai comandar isso tudo é vocês mesmos, fechou? Então boa sorte para todo mundo, 5 sorteados, só um vai ganhar, só um entra lá para o estúdio do Dan, vai gravar uma música, vai gravar um street vídeo, que está lá no canal Revelação na Favela, fechou? Boa sorte para todo mundo, gente, e uma salva de palmas. Número 74 é o primeiro, vamos embora, vamos embora, vamos embora, é o 2, é o 2, 72, Quarenta e seis Vambora Onde deu dois Número três Caralho, mano Caralho, não susto, hein Deu dois Deu dois Deu dois Sessenta e oito Bora Vamos deixar de ter cinco aí Deu dois Quarenta e um Com contrário, com contrário Pai, setenta e dois Setenta e cinco, pai Vambora, vambora Quase é eu aqui Dois Setenta e dois Número vinte É o dois, pai É o dois Dezoito Tá chegando perto Setenta e dois Número quinze Tá chegando perto Tá chegando perto É o seguinte, família Qual que era o seu número mesmo? Vinte O número vinte não vai valer Porque faz quatro dias que o street dele já saiu lá no canal Revelação na Favela Como vocês sabem, é o prazo de uma semana que a gente dá Certo, pai? Tem quatro dias, então Vambora, o dele não vai valer Vamos continuar o seu número Cinquenta e oito Cinquenta e oito Cinquenta e oito Cinquenta e oito Vinte e oito Vinte e sete Cinquenta e oito Cinquenta e oito É o dois, João Cinquenta e oito Dois Ah, caralho Porra Cinquenta e oito 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 Trinta e oito Trinta e oito Mais dois Mais dois Mais dois Mais dois É o seguinte, como vai ter dois projetos, a gente só vai sortear cinco Daqui a pouco vai ter uma revelação Mandela Tá bom, então cinco sorteados, vamos colocar os cinco aqui pra saber quem vai ser o grande ganhador de hoje Cinquenta e oito Cinquenta e oito MC Salve rapaziada, MC Eric Naabra mais uma vez, foi sorteado ontem Foi sorteado ontem? Foi sorteado, mas eu tive uma falha, errei duas vezes Quem que apresentou ontem o projeto? Ele, o Alaphildan É? É da hora, mas... O cara representou? Representou, você é louco Aí o Mike veio esse dia aí, depois de uma cota, faz tempo que eu não vi o Mike MC ou DJ? MC Mike Tá sumido? Eu vi ele essa semana Ele veio aqui essa semana Já manda um recado pro MC Mike aí, ó Aí, ó Ei, Mike, você tem que estar comparecendo o projeto, hein, mano E na produtora também aí, ó Tá vendo aí, ó O cara tá vendo Nem tá colando não Obrigado Boa sorte, paizão, chega pra lá Salve, salve família, ali em Demi na Voz, certo? Diretamente do Paraná Tamo ontem aí, ó, desde, tá ligado? Ficando na rua aí, família Pra buscar nosso sonho aí, eu e meu primo, certo? E se Deus quiser, vai vir hoje, mano Marcha É 11 horas de viagem, rapaziada 11 horas de viagem pra estar aqui hoje, aqui na LoveFind, certo, família? Esquece, mano Mas quanto tempo você tem, rapaziada? Tem 5 anos, mano, que eu tô querendo levar sério, meu irmão Eu sempre acreditei em estar aqui um dia, mano Esse dia chegou, graças a Deus, eu sou merecedor, assim como todos os rapaziada aqui, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá MC Ali no comecinho aí, então Isso, isso mesmo Foda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já foi sorteado alguma vez? Já Já é a sétima vez que eu sou sorteado Já ganhou alguma, não? Não Mas Deus tá preparando tudo certinho pra manter aqui do homem, né? Se Deus quiser Tá bom, mano E o último sorteado aqui, rapaziada, MC? MC Arlen Da cidade de Tiradentes Da hora, rapaziada Como você conheceu o projeto? Eu conheci através do Aliado, tá ligado? Aí eu tava quase parando de cantar esse minuto, eu vim pra cá Aí eu vim uma vez, aí foi sorteado, tá ligado? Aí eu ganhei, eu vim com a parceria da MC Joy E isso é louco, mano, mal satisfação A palavra dele ali, mano Tô com o coração Porque pelo nosso sonho a gente faz qualquer coisa, tá ligado? Foda É muito sério, tá ligado? E tamo junto, mano Não precisa falar mais nada, rapaziada Boa sorte pra vocês, tá bom, mano? Mais ou menos assim, família, ó Então bola mais um pra ficar sussu Com a lourinha rosinha vou carburando uma vela Seus olhos são azuis, uma cor se me setuis E neck combinou com a sandália da Cinderela O bonde não ramela, papo quente eu tô de creta Atropelando um recalcado que não quis acreditar Deus me livrai de toda inveja Pois sei que no caminho a maldade vai querer me derrubar Hoje tá tudo diferente, os motores tá mais potente Ela se rende pra nós A tona fica à vontade Se quiser tem sacanagem Bisou no talento e no timbre da minha voz Ah, de la coxa eu vou em bica É, o pigente destacou a pé O bonde é pé na porta Então vaza tá na hora Que se bater de frente sabe que volta de ré Ó, salve, salve rapaziada, lindem me na voz, certo? PQMC Marques, daquele modelo brasileiro Só inspiração mesmo pra todos os menores sonhadores Nunca desisto dos seus sonhos, certo? Ó, mais um dia que passe logo a... Ei, pera aí rapaz, de novo, não tem problema, não tem problema Mais um dia que passe logo amanhece Mas o sol não brilha pra mim Olho pro céu e faço várias preces e peço a Jesus que ele olhe pra mim Tá difícil até pra viver e pra continuar sonhando aqui na terra Minha força já tá acabando eu não sei se vou aguentar outras primaveras Tô cansado de procurar trampo e a única coisa que eu escuteu não Me cansei de se trancar no quarto e ficar chorando com essa depressão Tô cansado de falsas promessas e já tô cansado dessa falsidade De pessoas que dizem que amam mas pra me derrubar Não vejo a oportunidade Não vejo a oportunidade Não vejo a oportunidade Só peço que Deus Proteja e me ilumine Eu peço a Deus Tocar-me com sua mão divina Mude a minha condição, ó Senhor Eu preciso dessa sua ajuda Tô cansado de ser humilhado E eu preciso vencer essa luta Eu só peço que Deus Tá ligado, rapaziada? Só peço desculpa aí pela voz, tá ligado? É emoção, mano, de tá aqui, tá ligado? Mas essa letra é um incentivo pra todo menor e sonhador, tá ligado? Dessa forma, rapaziada, só agradecer a atenção pelo amor É assim, ó Ô menina que eu conheço das antigas Que é de outro patamar A trevida com cinco sorrisos me fez voltá-la pra me chamar Vou me envolver de sensual Energia surreal A cara do golpe não tem como não olhar Mas as pernas que tinham defesa Me moveu de vento pra depois ajudar Falou que achou melhor que eu Que pra ela já deu E eu parei que eu cai Vai O tempo passou A vitória chegou E agora eu vou voltar Vai A gente vai velar A cara do empado de vento eu vou zucar Eu pego a Maria, a Gavi, a Patricia e a Vanessa Mas pra você eu não vou voltar 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 Agora eu sei porque ela não sai da bota Hoje ela chora, meu mundo deu voltas Me lido que tá e der cinza, tô passando de meiota Quem diria, os menopé na porta Tá vivendo, viajando pelo som, contando nota e ela chora Meu mundo deu voltas, paga até o camarote pra assistir os malocas Cê lembra, no tempo da escola Mandava até cartinha de amor, cê jogou fora Mandava até cartinha de amor, cê jogou fora e ela chora Meu mundo deu voltas, me lido que tá e der cinza, tô passando de meiota Quem diria, os menopé na porta Tá vivendo, viajando pelo som, contando nota e ela chora Meu mundo deu voltas, paga até o camarote pra assistir os malocas Cê lembra, no tempo da escola Mandava até cartinha de amor, cê jogou fora Mandava até cartinha de amor, cê jogou fora e ela chora É nóis Aí, desse jeito, aí mãe, é pra você, ó Um sorriso da coroa, ilumina meu dia nublado Ela tenta me entender, ô gatona, meu mundo é complicado Nós temos a pura essência de um menino favelado E se a favela vencer, ele se coitado Eu lembrei de um arrogante, aquele que de nós fez um pouco caso Mundo é roda gigante, hoje faz espaço pra tá do meu lado Ostentação de verdade, é comida na mesa e paz com a família E sagrada nosso Deus, ele abençoa a sua vida Ela é marrenta, eu sou maloqueiro E nós vivem entre tapas e beijos Quando eu falo que eu não te quero É a hora que eu mais te desejo Papel, caneta, canção e coração Ai, favela, maloque a missão E a missão de fazer esse jogo virar Ai, ai, acelera o motor do robôzão Ai, que onde nós caiu no peão, no peão Tá sem destino e sem hora pra voltar Tá sem destino e sem hora pra voltar Papel, caneta, canção e coração Ai, favela, maloque a missão E a missão de fazer esse jogo virar Ai, ai, acelera o motor do robôzão Ai, que onde nós caiu no peão, no peão Tá sem destino e sem hora pra voltar Boa, bate palma aí, rapaziada Mais um Médio em Revelação na Favela Comenta aí, ó Quais desses 5 MCs vocês acham que vai passar Vai entrar lá pro estúdio do homem ali daqui a pouco Vai gravar uma produção musical Vai gravar um instant vídeo Vai sair lá no canal Revelação na Favela, fechou? Se inscreve aí no canal Ativa o sininho, deixa o like Tamo junto Diretamente Estudo do apoio Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho